Barra pesada, Luana Piovani solta o verbo e comenta sobre ataques em apresentadora após live polêmica de Pedro Scubi. Surfista se reuniu com especialistas em violência em live. Após a live recente de Pedro Scubi, onde o famoso se reuniu para conversar ao vivo com dois especialistas em violência de gênero, a atriz Luana Piovani veio a público defender a apresentadora Titi Miller, que foi alvo de críticas por mediar o contato entre as partes. Antes de ter a conversa com os profissionais, Scubi revelou e agradeceu Titi por ter feito a ponte entre os dois lados. A atitude não foi bem vista por alguns seguidores, afirmando que a famosa estaria passando pano para Pedro. Em seguida, Luana usou de suas redes para defender a amiga. Estão achando que ela está passando pano para passistas e amadores em paternidade, mas ela está falando comigo desde o início do convite para a live. Achei interessante porque, já que não sabe, é bom aprender. Piovani continuou, pedindo para que os seguidores não comentassem coisas negativas. Não precisa ficar pentelhando a Titi. Ela está super alinhada comigo, é super da luta feminista e é mais uma mãe solo que vive todos os seus problemas, disse. Por fim, a mãe de Dom, Ben e Lisa afirmou ainda que a situação de Titi com o pai de seu filho, o guitarrista Tomás Bertone, da banda Scalene, era bem mais complicada do que a sua. O pacote dela é bem barra pesada e bem mais difícil do que o meu. Ela é minha aliada, está comigo. Agradeço a comoção, mas aliviem porque está tudo certo e ela merece ter paz, concluiu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Bequerral e até mais.